Meu nome é Averado, quero mandar um beijo pra Paraíba, dona Vitorosa. É isso aí, manda um beijo pra Paraíba e pra todo o Nordeste brasileiro. O Vitor também tá mandando um beijo pra avó Olésia, no centro de Iturutaba. Tá pedindo coração, vou pensar no seu caso, viu Vitor, até às 11h20 da manhã. Quem sabe eu te mando coração hoje, viu querido? Beijo grande pra você. Paulo Vitor já está postos, é isso? Bom dia, PV, tudo jóia? Bom dia, Gabriela Sesquim, bom dia a todos que assistem ao programa Manhã Vitoriosa, a todos aí do Pontal, uma excelente manhã, viu Gabriela? PV, você tava fugindo de mim hoje, né? Não, 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 na verdade, a gente sabe o que é o trabalho, o dia a dia, né? Sei, sei. Correndo pra cá, correndo pra lá, tudo isso pra manter o nosso telespectador muito bem informado, né Gabriela? Paulo Vitor, você conhece esse som? Solta aí, DJ. Não, diretor, não é esse não, fiz isso aí depois. É a música do Morto Louco. E aí, PV? Já, já, já. Já ouvi falar, você tá tocando essa música especial pra quem, Gabriela? Então, eu tô tentando achar um filho de Deus que possa dançar essa música ao vivo aqui no Manhã Vitoriosa hoje, que tal? Não, você sabe que eu sou meio vergonhoso com relação a isso, né? Mas eu prometo um dia estar aqui no Manhã Vitoriosa dançando pra você qualquer tipo de música que você quiser. Hoje eu tô meio com vergonha, meio tímido, viu? Você tá canhado, né, PV? Tá até ficando com as bochechas cor-de-rosa. Não vou nem te apertar, mas olha que coisa mais linda, menino tímido. De vergonha, de vergonha. Você vê que eu começo a sorrir, muita gente se me perguntou, olha, meu Paulo Vitor, você utiliza aparelho? Sim, sim, tem que dar um melhor sorriso pra quem nos assiste, né, Gabriela? Ô, PV, me diga uma coisa, o Magrão tá aí ou já foi pra Araguari? O Magrão, você sabe que ele já foi pra Araguari, ele volta semana que vem com tudo, né, com o Linha Dura Araguari. Que eu sempre falo pra ele, Magrão, fica tranquilo, fica em casa aproveitando suas férias, jogando videogame, que é o que você gosta de fazer. Não se preocupe que o Linha Dura Araguari é todo seu. E ele tá de volta aí semana que vem. O Magrão tinha ficado de férias mesmo o resto da vida, ô carachá. Tá aí, o bambino acha que o Magrão tinha ficado de férias, viu, Gabriela? Ô, PV, quando o Magrão voltar, eu já tenho uma incumbência pra ele. Você pede pra ele dançar a dancinha do Morto Louco lá no programa dele? Dança do Morto Louco. É, ó, esse é o PG aí, solta aí. Não, eu peço. Assim como aquela vez você pediu pra ele dançar a dança do Lepo Lepo, né? Não, foi show de bola, não, foi muito legal. Ele dançou e ele assim, e o Magrão ele gosta, viu? Quando ele só, ele tá no palco do Linha Dura Araguari, ele se sente o artista, ele gosta realmente, faz aquilo que ama, viu, Gabriela? É verdade. PV, o que você traz de informação boa hoje, nessa terça-feira? Exatamente, viu, Gabriela? Nós vamos falar no Linha Dura, trazer vários destaques. Entre eles, vamos mostrar uma culpa da BR-365, que fica na saída pra cidade de Tuitaba. É o KM-646. Por lá, o número de acidentes tem assustado os motoristas, principalmente os caminhoneiros e carreteiros que trafegam pela região. No Linha Dura Araguari, Antônio Pimenta traz detalhes de uma operação da Polícia Militar da cidade de Araguari por meio do 53º BPM, a Operação Carcará, que chegou até a detenção de seis pessoas suspeitas de movimento com vários crimes na cidade de Araguari. E você sabe muito bem que no Foco da Notícia, com a nossa amiga Cássia Bonfim, ela traz um resumo de tudo que foi notícia em Uberlândia, em Tuitaba e também toda a região. Agora, Gabriela, quais os principais destaques aí do Pontal do Triângulo? Olha só, Paulo Vitor, no Vitorioso Esporte vamos receber uma galera campeã, viu? Um pessoal, equipe de futsal de Tuitaba, que conquistou o vice-campeonato no Top 5, um torneio Top 5 realizado este final de semana em Uberlândia. Todas elas vão estar aqui no estúdio do Vitorioso Esporte daqui a pouquinho, contando um pouquinho pra gente sobre essa belíssima consagração, sobre essa competição. Vamos mostrar também, já temos a imagem aí no ponto, diretor? Pode ser? Ainda não? Então, daqui a pouquinho nós vamos mostrar um flagrante registrado pelas nossas câmeras aqui em Tuitaba. Imagine você chegar numa rua para estacionar o seu veículo, para o carro no asfalto, quando você volta pra buscar o seu carro, ele está rebaixado. O asfalto cedeu e o seu carro foi parcialmente engolido pela massa asfáltica. Imagine que susto, hein, Paulo Vitor? Agora, já tá aí as imagens, hein, Gabriela? Isso aconteceu em Tuitaba? Isso aconteceu numa rua aqui do centro de Tuitaba. E esse problema, a gente pode dizer, entre aspas, assim, que já é uma tragédia anunciada. Porque eu conversei essa semana com um dos vereadores da cidade, ele me falou, eu avisei pro prefeito na última sexta-feira que isso poderia acontecer. O que que acontece? Nessa rua aí, existe um brejo. Então, existe muita água empoçada ali. Tem que trocar os paralelepípetos, que são essas pedras, por asfalto. Sim, sim. Agora, Gabriela, o que chama atenção nessa imagem, imagem realmente forte, né? Será que quando os engenheiros, ao pensarem em levar asfalto aí pra essa região, não estruturaram, não pensaram antes, não utilizaram aquela famosa engenharia pra implantarem o asfalto aí na área central da cidade? É verdade, Paulo Vitor. E isso, a situação só não se tornou ainda pior, porque a proprietária do veículo ficou só alguns minutos distante do veículo. Imagina se ela deixe o carro estacionado de um dia pro outro. Quando ela voltasse, o carro já estaria, já teria sido engolido pelo asfalto. Que situação, não, Paulo Vitor? Com certeza. Agora, Gabriela, vamos falar de alegria? Vamos falar de Pacoá. Então, olha só, olha, eu tô com dois CDs aqui e nós queríamos pedir ajuda aí, né? A audiência grande do Manhã Vitoriosa. Se alguém quiser ganhar estes dois CDs do Grupo Pacoá, pode ligar aqui na TV Vitoriosa, falar agora com o Andriego, 32925828, 32925828. Falar com o Andriego, falar com a nossa equipe da redação, que você vai ganhar estes dois CDs aqui. As duas primeiras pessoas que ligarem no programa Manhã Vitoriosa, viu, Gabriela? Ok, vamos no Pacoá, né, Cris? Já ligou, já ligou. Já ligou? Olha só, o Andriego atendendo a ligação. Olha, as pessoas estão ligando aqui na redação, tá vendo? Pessoal tudo aqui ajudando, o Antônio Pimenta preparando a linha dura ali, o Fernando Sousa já se preparando para o jornal, Flávio Soares, Carninhos, o Denis, toda a galera trabalhando para levar o melhor da informação de Uberlândia e Tuitava e toda a região, viu, Gabriela? E o que é melhor de tudo, tudo ao ritmo de Pacoá. Com certeza, dança da tequila. Tá certo, querido, ó, beijo grande para vocês. Obrigado pela participação, até mais tarde. Tchau, tchau. Vai ligar, né, ele deu o telefone 3292-5800. Bom, agora é hora do quadro direito, roda a vinheta. Doutor Cristiano Mendes já está, posso usar não, diretor? Eu vou falar, olha, eu vou ter que levantar aqui. Eu já falei que eu não sou, é diretor, quando eu falo, vem cá comigo, vem cá, Os... Não, não, eu vou repetir, eu vou repetir, vem cá comigo. A pessoa está aqui conversando com o colega dela de trabalho, o Paulo Vitor. Eu preciso andar a uma certa distância de um metro e meio. Quantos segundos tem a vinheta, diretor? Três segundos. Vamos cronometrar para ver se em três segundos algum ser humano consegue sentar ali naquela poltrona. Vai lá, coloca a vinheta de novo. Tome. Aprendeu, né, Didi, como é que faz? Desse jeito, você não pega a apresentadora de calça curta sentando na poltrona para conversar com o seu entrevistado. Vê se aprende e não faça isso de novo, viu, diretor? Combinado. Doutor Cristiano Mendes, bom dia, tudo bem? Bom dia, Gabriela. Esse programa, ainda bem que tem a sede de coisa séria aqui no Manhã Vitoriosa hoje para salvar a gente, porque senão o negócio estava perdido aqui. A partir de agora, as ligações já estão liberadas. Você pode ligar no 32619898. É nosso convidado a participar ao vivo do quadro direito. Hoje eu vou fazer uma pergunta do José de Uberlândia. Ele diz o seguinte, parcelei meu seguro de carro em três parcelas, deixei atrasar a última e sofri um acidente. Agora, a seguradora está negando pagar o prejuízo. O que eu faço? Deve procurar um advogado a confiança dele para entrar com a ação, porque o simples fato de você deixar de pagar uma parcela, principalmente na última, não retira a cobertura do seguro. Realmente, a seguradora já é programada para estar negando isso mesmo. Então, procura um advogado a confiança e entra com a ação contra a seguradora. Ok, já tem participação ao vivo? Olá, bom dia. Quem fala? Bom dia, Tatiana está falando? Oi, Tatiana. Fala de onde, querida? Eu falo daqui do Teutada. Seja muito bem-vinda ao programa. Pode fazer a sua pergunta. É, eu gostaria de saber do advogado aí que a empresa me colocou do negócio de benefício. Então, certo, eu tenho que receber 15 dias para a empresa, não é isso? Correto. A empresa não me pagou 15 dias, falou que eu dou necessidade de pagar. O CNS, o CNS falou que é da empresa. Como é que eu posso estar fazendo? Difícil, não? É difícil. Dá uma pesquisada na internet e leva a lei para a empresa. Às vezes, a empresa não está conhecendo a lei, ou pede para a empresa contratar um advogado. Está se fazendo de boba, na verdade, com certeza. Procura o contador. O contador vai explicar para ela. Tá, ok. Outra participação? Olá, bom dia. Quem fala? Oi. Oi? Oi. Oi? É a Cleusa do assentamento. Oi, Cleusa. Tudo jóia, querida? Obrigada pela participação. Pode fazer a sua pergunta. Eu queria perguntar para o advogado que meu marido, eu tenho não se doente. Só que quando ele fez, nós não tínhamos ganhado a terra do INCRA. Eu queria saber se pode passar por um fundo rural. Isso você pode ver diretamente na agência da Previdência, para ver direitinho. Se ele está gozando, deve ser de algum benefício anterior, quando ele trabalhava como empregado. E agora eles querem mudar o benefício rural, né? É, basta fazer a renovação de cadastro lá. Ok. Olá, bom dia. Quem fala? Bom dia, Cleusa. Tudo bem? Tudo bem. Fala de onde? Daqui que eu estava. Seja muito bem-vinda ao programa. Pode fazer a sua pergunta. Eu queria saber do doutor, porque eu tenho um chão que fica localizado em Piaçu. O rapaz fez uma casa e pegou, vendeu para a caixa. E não, como tu disse, fez uma escritura pela caixa mesmo. E eu tenho um comprovante de compras e vendas. E mais duas pessoas foram e assinaram falando que o chão era deles. Como que eu posso fazer esse sentido? Tem, procurou um advogado e provar a sua alegação. Se ela tem uma escritura de compra e venda anterior, ou outra pessoa se passou por ela, ou colocou outra escritura na mesma propriedade, tem que ter uma discussão de propriedade. Então, procura um advogado, leva os seus documentos que estão em mão para ela estar tentando com a ação. E não está difícil de provar isso, né? Se ela tiver a documentação. Se tiver a documentação e tiver testemunha, tranquilo. Ok. Olá, bom dia. Quem fala? Bom dia. É a Carla. Oi, Carla. Fala de onde? De Santa Vitória. Santa Vitória, um beijão para todo mundo aí em Santa Vitória. Ligadinhos aqui no Manhã Vitoriosa. Pode fazer a sua pergunta. Eu gostaria de saber, eu tenho três filhos. Eu tenho três filhos. Dois, o pai deles já morreu. Morreu em 2007. Aí a minha família fala que eu tenho que procurar entrar na justiça, que meus filhos recebem atenção. Só que o pai dele nunca trabalhou de carteira assinada, desses dois. Trabalhou só seis meses. Ele tem direito? Não, não tem direito. Se não trabalhou, às vezes, até esse tempo de seis meses, não bate com a ocasião da morte dele. Então, verifica certinho se seis meses batem, mas de todo jeito não tem direito. Infelizmente, né? Infelizmente, não tem. Olá, bom dia. Quem fala? Alô? Oi. Oi, quem fala? São Joel. Joel, fala de onde? De Berlândia. O Berlândia, um beijão para todo mundo aí. O Berlândia ligadinhos aqui no Manhã Vitoriosa. Pode fazer a sua pergunta. Seja muito bem-vindo ao programa. Eu queria perguntar para ele, que eu tenho um cartão do mercado há muitos anos. E eles... eu pago uma... tal de conta paga. É um seguro, né? E eu procurei... eu saí dessa empresa e mandei todos os dados lá para o mercado. É, mandei lá para São Paulo. E já faz mais de quatro meses procurei o Procon. O Procon também correu atrás, o Procon ligou atrás. E aí eu consegui, depois de quatro meses, fui nesse mercado e a gente conseguiu ter em contato. E a seguradora falou que não é obrigado estar passando se deu certo ou não. E até hoje estou pagando o mínimo desse cartão e não consigo resolver o problema. A seguradora fala que eu não tenho direito, mas sim. Só depois de quatro meses que eu consegui contar, porque não é obrigado estar passando se eu tenho direito ou não. E eu pago essa conta paga. Ok. Nesse caso aí, não tem outra solução. Não se procura um advogado para estar entrando com a ação contra essa seguradora. Se realmente está dentro das condições da pólice, tudo certinho. Verificar todo o contrato de seguro. E isso não dá uma pessoa melhor que um advogado para fazer isso. Ok. Dez horas... Dez, não. Onze horas e vinte minutos. Doutor Cristiano Mendes, muito obrigada pela participação. Até na próxima terça-feira. E o Mãe Vitoriosa de hoje vai ficando por aqui. Mas antes de ir embora, o meu coração especial de hoje, ó. Vai para a Evelyn Dandara, no Vário Jardim Europa, aqui em Tuitava. Linda! Linda, obrigada pelo carinho e pela audiência. A Evelyn reclamou para a mãe dela que não quer estudar de manhã, porque senão ela não pode assistir o Mãe Vitoriosa. Já pensou, hein, Didi? Quanto crédito a gente tem com a meninada, com a moçada aqui em Tuitava? Amanhã nós temos um novo encontro a partir das 10h45 da manhã. E é claro, eu espero você. Fique agora na excelente companhia de Fernando Souza. E aí